Fala família RDMN, hoje, domingo, resolvi fazer um vídeo aqui, tem algumas flores Muitas polinizadas, outras, o ácaro tá chegando Apesar do tempo nublado aqui, amanheceu já o segundo dia Vamos dar um passeio aqui, enquanto essas flores não caem Eu passei um preventivo de ácaro aqui Que é justamente pra evitar nessa fase Que eles chegarem aqui com força Tá bem quente aqui, apesar do dia nublado E vamos dar um passeio aqui Aqui é a Orion Nebula, vou falar os ideias, vocês gostam né Olha a floreta abrindo, coisa linda né Ai, tô cansado pessoal, cansado, domingo, apesar do... Olha a Black Amarillo, lá bem rocheada E apesar de domingo, de descanso pra muitos né, pra gente aqui é mais um dia Todos os dias a gente vive independente da... Qual o dia da semana Ninguém nem sabe mais Da Blue Boy, muito linda Perfumada Aqui, Monique, olha só Muito linda, perfumada essa rosa Quer dizer, o perfumo dela não é tão, mas... Ela é muito linda Olha só, Sun Time Coisa linda O que mais aqui? Uva negra Bem florífera Algumas rasgadas tá família, porque eu já polenizei várias Próximo ano nós vem forte, porque a maioria aqui é polo da lilac tá Gosto muito dessa rosa Eu acho que ela vai voltar pro catálogo Talvez em janeiro Muitas rosas em janeiro que vão voltar Que tá de costas, mas eu vou mostrar ali na frente Então vamos continuar aqui Aqui eu vou mostrar quando eu for pro outro lado São todas vagens selecionadas Que tem polo e da lilac tá Lilac Frosha é a rosa do momento né Aquela coisa linda Vou já mostrar ela, que ela tá aberta aqui em todos os cantos Em muitas variações Olha só Tá blue boy E eu vou explicar um pouco sobre o que é rosa mutante também Na medida do possível Pra vocês entenderem Olha só esse buquê Essa rosa aqui poucas pessoas tem E quem tem dificilmente faz encher Olha só, misteriosa Essa daqui é a One, tá? A One Vou falar todos os ids hoje É misteriosa Só estrela desbotada né Que eu tenho aqui Aqui pega o sol sem sombriche Sombriche começa aqui Ainda pega essa flecha de sol Por isso tá um pouco desbotada Essas rosas aqui Splish Splash Criação RDMN Ela abre muito linda essa rosa Muito perfumada Muito perfumada Vira essa variação aqui Muito florífera né Bem florífera mesmo Coisa linda Ferrari Canto de muitos E olha como a W boy é linda né Muito linda Que mais misteriosa Fiz esse espectro de bonsai Muito linda Essa daqui quando vier Bem forte Essa é Infinity Coisa linda Cansado Aqui tá abrindo É a King Muito difícil de abrir A pétala Mas eu encanta Aqui é uma amarela Simétrica que a gente tem Branca quer dizer Perdão Olha só como é generosa A W boy né Bem buquê mesmo Que chegamos nela né Lilac Frost Ela faz isso Ninguém sabe o que é Que ela vai abrir Tem uma ali Bem lindona Já vou mostrar pra vocês Vamos ali pra frente Vou mostrar Já Aqui Tudo é lilac Já vou mostrar Olha só Aqui escondidinha Muito lindo né Fio da mãe Fio da mãe Porsche Porsche O que mais Aqui é dourado Uma rosa que não pode faltar Na coleção de vocês Porque olha só Generosidade E botão Muito lindo Aqui é a Lucy Neixo Uma ponta que pouca gente tem É bem cara ela Deixa eu ver aqui Olha só Acho que essa daqui É Conheço BP170 Se você prestar atenção Ela faz essa ponta aqui De cima Ela tem outras pontas Aqui de lado E forma tipo Uma estrela Por de trás Só que Geralmente lá Pra terceira floração Acho que eu pudei Essa daqui agora E É bem generosa BP170 É BP170 Acho que tem enxerto dela Pra outubro Ah Quem quiser comprar Eu vou logo pra ela Olha só Aqui Escondida Deixa eu dar aqui O foco Essa é a lilac Tá Ela é mutante Justamente porque Abre de várias formas Dentro da sua tonalidade Então ela pode abrir Mais branca Pode abrir Toda escura Pode abrir Enfim Até vermelha Já vi E Olha isso aqui Sem palavras Sem falar Que é perfumado Então a lilac frost Tem na RDM Inclusive tem micro enxerto Eu acho Ainda estamos no primeiro lote Quer dizer Eu acho que já acabou Primeiro lote micro enxerto Ela tá de 59 Primeiro lote É Quem quiser o contato Deixa aqui Eu quero o contato Que eu vou deixar Ou www.rdmn.com.br Eu acho que não vai estar lá No site Porque são poucas unidades Tá Como é uma planta Recém-chegada Ela tem poucas unidades dela Mas eu vou já mostrar Mais variações dela A gente conversa mais Aqui muito parecido Com a Ferrari A Black Amarillo Ela abre assim Minha rocheada Eu acho que eu vou Colocar ela nos micro Também Aqui mais Porsche Aqui mais FI da manha Olha só Ela abre praticamente Duas flores Diferentes No mesmo pé Como diz a Mauri Que a Madonna Primeira floração Depois do Corte do enxerto Então Não vem nem metade Nem 10% Do que ela é Aqui a Blue Dragon Vou abrir aqui Que apesar de ser uma rosa grande Acho que ela é dupla É dupla Só pra vocês verem A beleza dessa rosa É uma das vermelhas mais lindas E que é bem florífera Apesar do tamanho dela Olha as borras Ela abre muito Ela abre bem Aqui foi que eu Desfoquei Ela é assim Essa lá não capa A beleza dela Aqui Gêmeas Que eu enxertei com raio Olha que planta linda Essa aqui é só um gêmeo E eu enxertei com raio E ela ficou pra mim aqui Coisa linda Coisa linda mesmo Vocês vão passear Legal P200 Pessoal fica até o final Vou mostrar todas as flores Estão abertas aqui Eu acho que esse vídeo Vai dar mais de 20 minutos E é porque eu estou sendo rápido Aqui branca de neve Ela deu rasgada Mais saiu estrelado Mais saiu estrelado Aqui um pouco das medusas Amarelou as folhas Porque saiu da Onde estava Veio pra loja E aqui Alguns Algumas pessoas Pediram pra reservar Aí não vieram buscar Enfim Mas Também Bem tranquilo Normal Transição de De clima Olha só Aqui a Atenas Muito florífero e perfumado Inclusive já tem Cruzamento dela com a lilá Eu já tenho Não tenho a flor ainda Mas já tenho Já germinei As sementes Tem mais aqui Olha só Esse aqui Esse aqui é Ariel Cementes do Leo Bemiano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Cementes não Genética Acho que era genética Leo Bemiano Olha só Aqui a Luna A gente está no catálogo www.rdmn.com.br Maior empresa E melhor de rosa deserto Do mundo Olha isso aqui Essa daqui é difícil Você achar ela Look pink Apesar de simples Aparentemente simples Ela é Acho que é suásico Híbrida Olha só Mais lilá Vocês viram Aquela lilá Que ali Aqui Deixa eu ver Não chega não Com essa lá É meio Pela Mas vocês viram Aquela lilá Que ali E agora A lilá De outra versão Mesma planta Tá Aquela ali Vou explicar Rapidamente Aquela ali Aquela ali Vai abrir Um dia Dessa forma Abrir um dia Dessa forma Que pode abrir Dessa forma Tá desbotadinho Tá Tá desbotadinho E aí vai Ela pode abrir Qualquer dessas versões Olha só Olha que coisa linda Sem comparação Muito linda Essa planta É a planta mais linda Que eu já vi Perfumada Ela é tudo Que você pode imaginar De bom Numa rosa Do deserto Ela é perfeita E aí É uma planta Que vai abrir Todas essas variações Às vezes Como vocês estão vendo Duas Nas mesmas florações Ou nas próximas florações Olha só Lilá Também E aí É loucura Que loucura É uma planta Que eu gosto muito E Tá vendo Na RDM Vamos ver aqui Que brownie Já desbotadinho Aqui abrindo Bem escuro Olha essa daqui Eu acho que tá disponível Vai tá em janeiro Olha isso aqui LM741 Tá Filó Desbotadinho Aí aqui Área Hoje eu prometi Falar os id Eu vou falar tudo Aqui Misteriosa Olha só As bordazinhas azuis Bem vermelho Intenso E olha só Aqui a área Aqui Rihanna Ai Coluna quebrada Aqui era uma Viúva de semente Ali viúva Aqui Coca-Cola Abrindo Muito linda Eu vou lá embaixo Tá ainda Então o vídeo Vai ficar bem longo Vocês vão ver Coisa linda Lá embaixo também Aqui poche Né Mais poche Acho que aqui É suíte Pitch Muito linda Fulogran Venora Bridal Ali Deixa eu ver Aqui mais Suolo Linda Clássico Suolo Significa Andorinha Olha só Aqui Isso aqui é Viúvinho Linda 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 Deixa eu ver Mais aqui O que é que tem Que é renda Olha as características Da renda Cara É muito linda Rosa deserta Eu trabalho com Rosa deserta Há muito tempo Mais de sete anos Faço Mas todo dia Eu me encanto Fazendo esse vídeo Aqui eu me encanto Às vezes eu paro De domingo Hoje Pra assistir vídeo Pessoal do YouTube E aí assisto Da senhorinha Assiste todo mundo Que eu vejo Passa o dia maratonando E pouco tempo Eu tô assistindo Os meus também Na RDM Olha isso aqui A vampira Tá família Vampira Essa qualidade Você só encontra aqui Você já sabe Muito difícil Encontrar essas rosas Assim nessa qualidade Em outros cantos Não é De negrina É mais ninguém Não É falando Do nosso produto Que é bom A gente faz o que gosta Apanhou muito E aprendeu Ainda tem muito Que aprender Nós já aprendemos Várias coisas Isso aqui é de semente Bridal E ainda temos Muito que aprender Mas o que tiver Pra aprender A gente vai aprender E colocar em prática Essa é a Margareth Star Muito linda Pra fumar Essa roda Ela abre vários Tontos também Cansado Cansado É isso aí Aqui são Os arábicos Otex Black Tava aqui perdido Nem pra estar aqui Pra estar lá No outro terreno Depois eu vou fazer Um vídeo lá No outro terreno E no outro Que a gente conseguiu Também Vamos já encher Lá também Tink of U Muito linda Essa planta Essa planta É uma das que Muito difícil De venda Mas A maioria das plantas Que eu gosto Não são boas Pra venda Essa daqui é uma Muito linda Gosto muito Essa planta Bem florífera Assim geral Mas é muito difícil Pra Vocês não gostam Não sei o que que acontece Olha só A maioria das plantas Que eu gosto Não vendo Não é nem porque Eu não queira É porque não sai Olha só Porque eu gosto De detalhes A gente chega Um nível Que Gosta de detalhes E olha só Crepum Crepum Aqui é uma Fiação nossa Tá desbotadinha Mas nasce bem amarelo Pra fumar Eu não sei o nome Isso que eu não falo É porque eu não sei Não vou lembrando não Isso aqui é de semente Tá Não foi batizado ainda Tá desbotadinha Mas lá Bem linda E vamos esperar As próximas florações Que mais aqui Ah essa é uma Que eu trouxe Do lado Cara Nós acertamos Várias laranjas Viu Você pode ter Ideia É Graças a Deus Nós acertamos Vou tentar Pegar o telefone Aqui de forma Diferente Várias laranjas Essa daqui A primeira floração Abriu rasgada Olha só Como é E ela É um tom Bem laranja Laranja mesmo Não é amarela Vamos ver Muitas laranjas Ali Viva Lollipop É uma Vou mostrar Depois Não nesse vídeo Que ela Fiz enxerto Já Uma planta Que o pessoal Gostou muito Que é a carmesinha Desbotada Ela abre Com as bordas Bem negras Aqui Que é uma variegata Que perdeu a variegação E já já volto Vou mostrar a filha dela Tá aqui a filha dela É uma variegação Doida dela É a mesma planta É uma variegata Lourinha Olha só a rosa dela Muito linda Mas é uma variegata Eu não vendo mais Ela por conta disso Porque ela perde a variegação A pessoa disse Que eu enganei Mas não é Pode se ver Que ela variega sim Inclusive Tá aqui Abrindo Enfinite Enfinite não Liberte Muito linda Muito detalhe Essa rosa A bem branca Depois vai perdendo O tom pra rosa Isso aqui Mais a one A one O que mais aqui Olha a carmesinha Como é linda É muito detalhe Essa rosa É um vermelho Bem intenso Apesar de já ter perdido A tonalidade Deu Que é Miss Outra rosa Que eu gosto muito Mas que não sai Muito detalhe A variegata Aqui a variegata Tá sem folha Essa daqui É uma que eu De semente Que eu Separei Que é bem florífera E eu quero acompanhar Ela que ela tem As bordas Parecidas com a filó Vamos ver E a perfumagem Aqui Barbie 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 aqui Alaska Deixa eu abrir O que mais aqui O que é Endless Love Olha só Ela é meio louca Endless Love Eu disse que o vídeo Ia bater 20 minutos Meu Deus Como é que eu vou upar E eu upo Sem adição Porque senão Demora muito Vamos lá pra baixo Agora Dá uma volta Dá uma volta Golden Land Perfumada também Recem chegada Aqui Aqui tudo É filha Da Lilac Pra gente Acompanhar E ver as flores As primeiras Aqui Vou mostrar um pouco A bancada de germinação Rapaz Vai bater 30 minutos Olha só Aqui germinando Muitos querem A videoaula Que eu prometi E tem Uma videoaula Que eu liberei De enxertia Tá Assinei todas as técnicas De enxertia Menos de uma pizza 27 reais Sai menos de 6 reais E eu vou liberar Uma aula Também Em breve Não terminei ainda Que é muito detalhe Sobre germinação E como fazer Pra deixar elas assim Esse padrão aqui De gordura Você vê que ainda Tá na bandeja Tá na bandeja aqui E Olha só Como fazer Pra ficar assim Vou ensinar Ensinar pra vocês Olha só aqui Essa bandeja Coisa linda Envolve muita coisa Aqui é o que eu falo Que tem até que ver O que tá acontecendo E quando começa a amarelar Que sai do padrão Alguma coisa tá acontecendo Ali tá batendo pouca água Não sei Vamos já tirar ali pra ver E eu gosto de brincar Que aqui é o tapete de gramado Olha só Parece uma grama E tudo isso aqui É rosa do deserto Tudo isso aqui É rosa do deserto Que a gente vende também A gente vende As gorduchinhas Chamadas www.rdminha.com.br E É daqui Olha só Chega Então sai A serra tá sem substrato E vira Isso aqui Na casa de vocês Olha só Praticamente um pré-cavalo Olha isso aqui Produto de alta qualidade genética Precostal Aguenta o tranco E É Nossa Nosso trabalho Muita pé Apanhamos muito Pra chegar aqui Mas Vale a pena Ainda vamos apanhar muito Porque a gente não para Quando a gente parar Pode ter certeza que cai Olha isso aqui É muito gratificante Muito gratificante Saber que você se empenhou Pera aí Chegar né Chegamos Ficamos E vamos melhorar cada dia mais Porque quem merece Ganha é vocês Aqui olha só Olha que coisa linda Aqui Plantaram tudo Meu Deus Isso aqui é a raridade Isso aqui é um arábico Que eu tenho Morreu Fiz enxerto E aí estou tirando A genética dela Olha Grau de Escuro né Ela já nasce Bem escura E arábico Pera aí Pera aí que eu vou tacar Vocês vão acaricida Aqui também Porque já está querendo Chegar a época Dos acros E vamos lá Para baixo Vamos ver mais 21 minuto O vídeo Meu Deus Esses aqui eu acho Que já estão vendidos Mais Munique Munique abrindo Chocolate Scream Aqui Céu estrelado Olha as Golden Land Coisa linda Coisa linda mesmo Perfumada Perfumada Essa rosa Esse daqui é o que Mais Céu estrelado Pera aí Estava desfocando Não é nada Bom Suntime Acho que essa bancada aqui Já é separada Para Para envio Não sei se essas plantas Estão disponíveis não Olha só A yellow A redmi Coisa linda Amarelo gema Eu acho que isso aqui Agora eu acertei Amarelo gema E olha só A romântica Que está A rosa é linda Muito linda Muito linda Muito linda Que mais Liberte Essa é uma das que eu gosto E vocês gostam também Até que Acertamos uma Nós dois Que é dourada Dourada Então quer ver O que é que está disponível www.rdmn.com.br Ou então WhatsApp Ddd 88 9 9 9 08 29 39 Cansei Olha o tamanho E olha o tamanho E olha esse buquê aqui O que é que a Queen High Faz na sua casa Esse buquê aí Filha da bridal Aqui mais viúva Enfim Agora eu vou ser rápido Olha só Diamond Muito linda Essa daqui Vocês gostam também Eu gosto Vamos aqui Para a recém-chegada Deixa eu ver aqui Acho que aqui é Golden Land Não Godiva Godiva Golden Land Giant doido Lave bem Mas linda Aqui um pouco de lilac Olha só Aquela mesma planta Não tem como não É muito louca essa planta Ah Mais lilac Outra versão Então é Cada floração Uma surpresa Com base nas cores dela Aqui os enxertos A gente está preparando Uma alcatal Vocês já viram Mas ela está quase tudo vendido Pessoal do grupo Graças a Deus Muito obrigado família Vocês são demais Não acabou o vídeo ainda Pera aí Acho que tem planta aqui Vocês são demais Ah É essa daqui Que eu queria mostrar Golden Land Não Essa é a Godiva Olha essa Ela dá umas aparências Dos traços da vampira E Ela tem essa genética Caldex escuro O caule Na verdade O guardão Muito lindo Mamali Mamali Olha o tamanho Dessa barja Muita barja Aqui E Vou mostrar para vocês Os micro enxertos Que estão A gente está preparando Deixa eu ver aqui Micro enxerto Micro enxerto Olha isso aqui Micro enxerto De lilac Esse daqui Não vai dar para quem quer Na verdade Primeiro lote Eu acho Esgotou Olha isso aqui Deixa eu ver Se é o foco Coisa linda Enfim Aqui é mais lilac Não dando os contos Não estamos Dando os contos Dos pedidos Infelizmente Estamos dizendo não Para muita gente Porque Às vezes as pessoas Querem para agora E para agora A gente não tem A gente vai ter Tipo Para final de outubro Já está aqui Para os galhos ladrão Mas aqui Todos já pegaram Aqui talvez Vão um lote Para novembro Vão lindas as plantas Caldex Novo padrão SDMN Top Muito lindo Família é isso Peço para vocês Curtirem Compartilhar Comentar Compartilha nos grupos Segue Não esquece de seguir Que eu vou ficar Trazendo mais vídeos Para vocês Olha só Depois da poda Na nossa gigante Começando a sair As folhas E flor Já já Muito obrigado A todos Bom domingo Bom descanso E 26 minutos De vídeo Será que vai subir Vai sim Que a glória Sempre será de Deus Tchau Tchau Obrigado.